Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo na área novamente, trazendo mais um capítulo. A verdade é a continuação, a conclusão da saga aqui do Hugo, ter que seguir o grandão aqui até a mãe dele. Mas o irmão, ele é um único. Você pode entender. Ele é um único. É um único, senhor. Então, você viu o grande presidência? Sim. O sangue do carrega flui por sua vida. A conjuração vai acontecer. O que foi? Eu sei que é pra lá, mas eu vou pra cá. Porque eu sou desses. Quero ver o que tem. E qual é a graça de jogar e não explorar? Não é verdade? Pô, o jogo tá travando o jogo. Travar não, o jogo. Tá querendo me dizer que não deve seguir? Ih, tem um cara aqui, vai dar seguir não. É, não dá pra ir além disso não. Porque se eu passar aqui, eles me vejam. Eles vão me ver. Tá pronto não, Fernando. Vai embora. Cara, esse cara vai me ver. Dr. Strange. Gente, passei, fui. Queria ver que tinha lá no final, né? Mas não tem nada. É, mas o jogador foi. Me dei mal. Quando o jogador foi. Tei. Para o jogador. Quando o jogador foi. Eu fui para o jogador. Tá bom. O cara vem me pegar. O cara vem me pegar. O cara vem me pegar. O cara vem. caramba, por onde eu vou mano? olha, vai ter um cara ali, eu não vi mano o cara tem um cara sentado ali mano eu acho que deve ser por aqui né cara aaaah é cara, não vai ter como passar aqui na presta pô, eu fui pego não é possível sim é Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? O que é isso? E foram levados pelos ratos. Por que propósito? Para incorporá-los em aquele material que encontramos em todos os lugares. Você quer dizer os nestes? Eles usam os mortos para construir os nestes? Precisamente. E se não fazemos nada... Mas o tempo que os mortos estão acumulando, os nestes eventualmente se juntam para formar um grande nesto. É apenas uma hora de tempo. Então, vamos nos ensinar. Que a cerimonia de Vigales vai acontecer. Onde está ele? Eu não vou encontrar o homem. Descarto fazer uma autópsia em um corpo doideira. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Nossa, que loucura, velho. Rapaz, que bagulho tenebroso. Rapaz, que bagulho tenebroso. Rapaz, que bagulho tenebroso. Rapaz, que bagulho tenebroso. Até aparentemente a gente não consegue pegar nada com ele. Nenhum segredo, nenhum coletário, nada. Rapaz, rapaz, que bagulho tenebroso. 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 Que filha da mãe? Será que ele vai embora? Vamos lá. Escutei a porta, beleza. Mas você não! Então... Meu caralho... Deve ir, se encontraram você aqui. Não, eu estou com você. Oh, Hugo... Eles levam seu sangue... Oh meu Deus... Que bonitinho. Vamos lá. A mãe dele está... Toda machucada. Nós temos que... Eu tenho que... Obrigado. O que eu faço aqui? 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 Ah tá, é Tem uns ratos bem loucos ali, olha Opa, ainda não 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 Opa Agora Opa, ainda não Opa, ainda não Opa, ainda não Opa, ainda não Será que eles me matam Eles matam ainda Caramba Opa Opa, ainda não Opa, ainda não Opa, ainda não Opa, ainda não Opa 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 Opa, ainda não Opa, ainda não Opa 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 EUA Opa 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 Be careful. Bem feito. Esses ratos... O que é que eles fazem para eles? Eles fazem as pessoas que amam. Realmente? Sim, é estranho. Eu posso sentir as ratas. Mas olha essas ratas. Eu vejo. Nós precisamos encontrar um jeito de sair daqui. Vamos lá. Então esses dois tipos de ratas é isso? Os igreios estão de listo de Lamar Queira deив outros существ. É por isso que eu faço por Forceiro. Muito bem. Do que éную e essa cidade? Que選beu na cidade. Peu pra fora só ir para nós. Quem criou? É muito engraçado. Rapaz, o bicho só vai entrar na parede Rapaz, o bicho só vai entrar na parede Rapaz, o bicho só vai entrar na parede Rapaz, o cara de rato está ajeitando sangue nele Rapaz, o bicho só vai entrar na parede 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 O futuro depende de você! Será que eu devo ficar parado? É, vou ter que usar o poder mesmo, não tem como, achei que eu devia ficar parado. Beleza. Galera, vou cortar, beleza? Chico, você é o rap. Chico, você é o rap. Não, não, não. Eu não sei se ele. Eu me desculpe, Chico. Ataca, kill ela. O que eu faço? Não, não, não. Eu não sei se ele. Eu não sei se ele. Você não tem a hope. Você é o que? Você é o começo da conjuração. O futuro depende de você. 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 Se não fosse por isso, seria alcançado aí o que o cara de rato quer. Beleza, pessoal, virou mais um capítulo aqui, capítulo 15. É isso, lembranças. Acho que eu vou terminar por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O próximo capítulo a gente dá sequência, beleza? Fique com Deus. Até mais. Fui.